Você já se perguntou quanto você receberia se tivesse 100 mil reais investidos no IRDM11? É essa simulação que vamos fazer no vídeo de hoje, então acompanhe até o final para descobrir. O Fundo Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários é um fundo de papel com gestão ativa com foco em recebíveis imobiliários, sendo principalmente investimentos em CRIs. O fundo possui hoje 2,1 bilhões de patrimônio líquido com uma liquidez média diária de quase 11 bilhões de reais para os últimos 30 dias. A Iridium, gestora do FII, foi fundada em 2017 e possui fundos de crédito privado, um fundo de ações e o Iridium, que é o fundo imobiliário. Antes de irmos para a simulação, vamos só esclarecer de uma maneira rápida o que são os rendimentos e o dividend yield. O rendimento é uma forma de remunerar os cotistas de um fundo imobiliário por meio da distribuição dos proventos e ganhos recebidos de seus ativos investidos. No Brasil, os rendimentos pagos aos cotistas de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Já o dividend yield é o valor pago dos proventos por cota dividido pelo valor da cota. Caso queira entender com mais detalhe esses conceitos, confira o vídeo que fizemos sobre esse tema aqui no canal. O Iridium pagou aos seus cotistas um total de R$ 14,38 por cota nos últimos 12 meses. A cota fechou o último pregão no valor de R$ 119,21. Para encontrarmos o dividend yield do FII, basta pegarmos o valor pago de rendimentos por cota e dividir pelo valor da cota. Assim, temos um dividend yield para os últimos 12 meses de 12,07%. Vale lembrar que esse tipo de fundo costuma ter um dividend yield acima da média do mercado. Para sabermos quanto de proventos receberíamos tendo R$ 100.000 investidos no IRDM, basta dividir esse valor pela cotação e multiplicar pelos proventos pagos por cota. Assim, teríamos 838 cotas e um total de R$ 12.054,38 recebidos de proventos nos últimos 12 meses. Lembre sempre de avaliar outros aspectos dos FIIs na hora de investir e lembre de ver se os rendimentos não foram afetados por eventos não recorrentes. E você, acha que esse é um bom FII para rendimentos? Conte para a gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, clique no gostei para atingir mais pessoas. Se quiser receber mais conteúdo sobre investimentos, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e eu sou a Sayonauta.